Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo seja na paz com vocês Pessoal, hoje um BO para resolver aqui na nossa Factor Procurei alguns vídeos na internet e não achei nada falando sobre esse assunto Vou mostrar para vocês aqui o que é Quando eu ligo a chave aqui, o farol acendeu, tá beleza? E aqui pessoal, a lanterna não acende O primeiro passo é óbvio que você vai olhar a lâmpada para ver se a lâmpada está queimada Eu troquei a lâmpada, eu já tinha uma lâmpada aqui em casa Eu olhei a lâmpada que estava lá e estava queimada Eu troquei por outra, mesmo assim não funcionou E aí o que nós vamos ter que fazer pessoal? Vamos ter que dar uma fuçada, dar uma olhada no desmontar ali atrás primeiro Tirar a lanterna, ver a fiação, soltar o banco aqui Olhar embaixo do banco, ver parte de fiação E últimos casos, vamos ter que desmontar aqui na frente Aqui onde fica o farol Para poder ver toda a fiação também pessoal Para ver qual que é o problema encontrado Certo? Então eu vou mostrando passo a passo para vocês aí Se você tem uma Factor, uma YBR Serve para qualquer tipo de moto também Eu estou gravando justamente esse vídeo Para ajudar você que está com esse mesmo problema que eu Bom pessoal, o primeiro passo aqui então foi tirar o banco Certo? Como vocês podem ver, deixou o banco ali E tirar a lanterna também Certo? Para a gente ter acesso a fiação Olhando aqui a lâmpada está com os polos todos ok Que é uma lâmpada nova Então vamos dar uma ligada aqui Vou deixar ligado o farol Certo? E a gente vai primeiro tentar mexer na lâmpada Para ver se tem algum mau contato Vamos ver aqui Não precisa encaixar a lâmpada Mas a gente vai achando uma posição aqui Para encostar os polos dela Com os conectores Olha, não tem nenhum tipo de mau contato Está vendo? Então é energia mesmo que não está chegando aqui atrás Provavelmente Certo? Que esses dois Essas duas marcaçõezinhas que tem atrás da lâmpada Elas tem que encaixar com aquelas duas que tem aqui Então a posição está correta Porque se de repente eu apertar o freio Deixa eu ver se dá para vocês verem Olha Se apertar o freio Funciona Então a posição está correta Então não está chegando energia Aqui na frente Certo? Então provavelmente tem algum problema com o fio rompido Beleza? Então vamos fazer alguns testes aqui Essa aqui é a fiação que sai Ali de dentro da caixinha Essa fiaçãozinha aqui Pode ser que tenha um mau contato aqui Eu vou tirar isso aqui Esse plug Deixa eu ver se consigo com uma mão só Tirei Bom, o primeiro teste é o seguinte Pessoal Você vai tirar o conector Certo? E aí você vai Olhar aqui Você vai ver que tem dois fios Que ligam direto no esquema da lâmpada E tem um que vai para o fio terra Está meio escuro aqui Não vai dar para vocês verem Mas nessa posição você vê O fio preto é terra E esses O azul e o amarelo Eles vão para a lâmpada Aí você pega aqui Empurra Essa ponta Para fora Só a pontinha Está vendo que vai saindo isso aqui Empurra isso aqui para fora Empurrando isso aqui para fora A gente vai conseguir posicionar a lâmpada Vai conseguir encaixar os polos certinho aqui E fazer o teste para ver se está funcionando Se não funcionar É porque realmente não está vindo nenhum tipo de energia Provavelmente no chicote aqui Então nós vamos conectar novamente Bom pessoal Então eu fiz o teste aqui Encostei Esses polos diretamente Nesses dois ferrinhos aqui Está vendo Está com a lanterna ligada lá Aí encostei aqui Virei e encostei também Nenhuma das duas formas funcionou Então não está vindo energia para cá mesmo Certo? Então é um problema com a fiação Se você manja Ou tiver um multímetro Você solta aqui E faz a medição diretamente Nos fios aqui Na conexão Como eu não tenho multímetro E eu também não manjo De fazer essa medição Nós vamos desmontar lá na frente Para ver Seguir essa Essa fiação Para ver se tem algo solto lá Ou mal encaixado lá na frente Que é a origem Que vai chegar aqui atrás Beleza? Pode ser que nesse caminho Pode ter rompido também Mas é difícil, né? Você vê que Está tudo muito bem isolado Não teve alteração O chicote é original ainda da moto Agora quando tem O chicote está aberto e tal Pode ter tido alteração Nesse caso não Certo? Então o que eu vou fazer aqui Vou olhar aqui a cor dos fios, né? O preto, o amarelo e o azul E nós vamos desmontar lá na frente Para verificar Aí como eu falei Se você manja de multime Você coloca aqui Faz a medição Aqui está vindo 12 volts, né? Que é a amperagem Que chega aqui atrás Se eu não me engano, né? Posso estar falando bobagem Mas aí tem que estar chegando energia Só está chegando energia Da luz de freio Como nós vimos Certo? Então vou tirar o farol lá E vamos ver a fiação lá na frente Antes de abrir lá na frente É importante saber também Que às vezes é só um mau contato Aqui no seu conector traseiro, tá? No meu caso não é Porque eu encaixei direitinho Deu uma olhada Não tem nenhum problema aqui, certo? Aí se dá uma mexidinha nesse fio aqui Dá uma encaixada Encaixa, desencaixa Vê direitinho Esses fios de baixo São dos piscas, tá? Então não entra aqui Na nossa verificação Tanto é que está funcionando Se eu ligar a chave aqui E apertar o freio Está funcionando normal, certo? Então a gente vai ter que visualizar Lá na frente mesmo Se tem algum fio solto Aqui é bem simples, né? Um parafuso desse lado E outro parafuso desse lado, certo? Vou desmontar aqui Vou fazer isso nos dois lados E a gente vai tirar O globo do farol Bom pessoal, aqui já tem acesso Toda a fiação, né? Da moto que passa por aqui Praticamente, né? O chicote Todas as emendas Da parte elétrica Elas são Todos os conectores aliados Da parte elétrica Eles passam por aqui, certo? Então se tiver alguma anomalia Aqui a gente já vai Visualizar E vai poder resolver Certo? Caso não seja aqui Aí é a parte mais crítica Que aí tem que tirar o tanque, né? Tem que talvez abrir até o chicote Para conseguir visualizar, né? Onde que está roubando Por que que a carga Não está chegando lá atrás, certo? Então vou tirar aqui Esse conectorzinho aqui E vou tirar esse farol, né? É só puxar o plugzinho Que você tem acesso A lâmpada aqui do farol Rapaziada É um quebra-cabeça Lascado aqui, né? Mano Olhei toda essa fiação aqui Olhei esse fio amarelo, né? Para ver se tinha Alguma coisa rompido É só deixei ele desconectado Nós vamos conectar ele já Só para vocês entenderem, né? E o que que eu fiz aqui, pessoal? Eu localizei o fio de fase Que manda a energia para o farol Que é o verde aqui Na conexão Puxei um fio direto para trás Puxei esse fio aqui Fiz um cortezinho aqui, né? De teste E prendi no fio azul também Que o fio vem de lá E joga uma fase aqui para trás Então provavelmente está rompido Esse fio, né? Como que ele tem que trabalhar aqui, pessoal? Na hora que você vira a chave Vamos fazer o teste para vocês, ó Quando você vira a chave Ele vai acender o farol Não vai acender porque está fora, né? Mas automaticamente Quando você vira a chave Tem que acender a lanterna Olha agora que está acendendo a lanterna Então tem um fio rompido, pessoal No trajeto, certo? Tem um fio rompido aí E aí para a gente ganhar tempo A gente vai fazer Essa ponte direta Para poder ligar a lanterna Então o fio amarelo Aqui ele corresponde Ao freio, certo? Quando apertar o freio Aqui tem que acender a luz, certo? O amarelo corresponde ao freio O azul corresponde à lanterna Certo? Que agora vai ficar ligadinho Assim dessa forma Para ganhar tempo aqui, pessoal Que nós precisamos trabalhar Eu vou puxar um fio direto Vou jampear com esse fio do farol aqui Esse fio verde, certo? E vou puxar um fio bonitinho por dentro Diretamente para cá, certo? Porque a gente não tem tempo Para desmontar tudo Eu vou fazer um serviço daqui a pouco E depois quando a gente tiver mais tempo Aí a gente tira a tanque E vai analisar onde que esse fio está rompido, certo? Então é isso, né, pessoal? A gente resolveu aqui Qual que era a parada Vim direto no farol aqui Peguei o fio verde Na verdade é verde aqui Só que lá no fundo é azul Certo? Então é um... Provavelmente é um fio azul Que está rompido aqui em algum lugar Certo? Ele não está... O problema não é aqui nos conectores, tá? Que eu tirei e coloquei Esse problema deve ser o fio rompido Ao longo do chicote Aí dá um pouquinho mais de trabalho Porque você vai ter que abrir o chicote Para localizar onde que o fio está rompido Certo? Então por isso a gente vai fazer Essa ligação direta Vamos jampiar do principal fio Que sai do farol O verdinho Certo? Vamos passar ele bonitinho Por dentro aqui Para sair aqui Vamos isolar aqui também Bem bonitinho E aí a lanterna vai ficar funcionando Tranquilo, certo? Vou fazer esse trampo rapidinho aí Com esse tipo de alicatinho aqui, pessoal Eu só afastei, tá vendo? Só afastei aqui, ó E nós vamos colocar o fio aqui Vamos fazer uma passagem aqui Bonitinho por baixo do tanque Certo? E passar aqui por dentro E aqui Naquele fio verde do farol Que eu mostrei para vocês Nós fizemos a mesma coisa Só afastamos aqui, ó Tá vendo? E aí nós vamos prender o fio Aqui também Passar uma fita isolante Tanto aqui Como aqui Certo? De preferência Que você tenha um fio Que seja no mesmo padrão, né? Na mesma espessura Beleza? Aí, rapaziada, ó Já isolei aqui, né? Bonitinho com a fita isolante, né? Ele ficou bem aqui Eu dei sorte que eu tinha um cabinho Que tinha uma proteçãozinha Aí eu passei junto com o chicote da moto mesmo Como vocês podem ver Aí passei aqui por baixo Passei por aqui e tal E passei por aqui O certo era passar por dentro do cone aqui Mas eu já tinha passado por fora Vai ficar assim mesmo, certo? Isolei tudo aqui, ó Agora vou montar aí Prontinho, pessoal Montado Olha lá O farolzinho ligado Vamos ver se deu certo Lanterninha ligada, pessoal Importante É... Se vai durar muito tempo Se não vai Basta você acelerar a moto Se ficar oscilando Vai queimar, né? Porque tá vindo muita energia pra lâmpada Agora se ficar estabilizado Ele não queima Tá? Vou mostrar pra vocês aí Então vocês viram que eu acelerei E não oscilou nada Permaneceu da mesma forma Certo, pessoal? Então resolvida essa questão Espero que vocês tenham gostado, né? Uma opção rápida Caseira E com baixo custo Pra você resolver Se sua lanterna traseira Não funciona Lembrando que esse tipo de De gambiarra, né? Vou falar gambiarra Que é a verdade, né? Esse tipo de gambiarra Pode ser feito em qualquer moto, né? Tanto nas motos que ao virar a chave O farol já liga Pra aquelas que precisam do botão Pra ligar Certo? Que aí É... O processo vai ser o mesmo Na hora de fazer o teste aí Lembre-se que você tem que estar com o botão Pra acender o farol Pra você localizar Qual que é o seu fio, né? Geralmente é o fio verde, né? Como eu mostrei pra vocês E aí vai ficar dessa forma Passei a fiaçãozinha bonitinha Agora vamos colocar a lateral E a motinha Tá pronta aí Pra trabalhar à noite Sem problema aí Sem risco de tomar multa Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Já dá aquele likezão Se não é inscrito Já se inscreve no nosso canal Um grande abraço Rapaziada Tô fazendo umas entreguinhas aqui Certo? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, mano É a lanterna O vídeo que eu fiz foi de manhã Certo? Eu vou mostrar pra vocês Se tá funcionando normal Nossa, o tiozão tá mal aí, hein? Passou Tuspindo até as tricas Aí, ó Tá vendo? Foi de manhã que eu fiz o vídeo Vamos ver se tá funcionando ainda Aí, rapaziada Se tá funcionando normal, certo? Então, dá certo Pode fazer na sua aí Que vai ficar firmeza Aí eu tô aqui, ó Caixa aqui Caixa, é Encomenda dentro da Dentro do alforje E aqui já tá esvaziando Mas eu tava lotado Eu tenho a tampa de trampo hoje E é desse jeito aí Que a gente tá tocando Aqui em São Paulo Aí nas entreguinhas Beleza? Nessa quarentena Falou, rapaziada Pode fazer esse trampo na lanterna Que vai ficar bom, hein? Falou Tchau 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 Tchau